Vamos! Vamos falar da pauta de hoje, porque é dia das crianças! Sim, chuteiros! Dia das crianças e dia do basquete, tudo junto, porque é óbvio, nós somos crianças jogando basquete, nós amamos esse esporte. Nada mais justo que o mesmo dia do basquete e das crianças estarem unidos, não é mesmo? Então assim, saudades dessa época quando você ganhava presentes da sua mãe e do seu pai, né? Mas hoje a pauta é sobre filhos de jogadores de basquete, que são bem sucedidos ou não. A gente sabe que é complicado quando você é filho do melhor do melhor do mundo, principalmente se você é filho do Jordan, não é mesmo? É complicado! Você pode ser muito bom no esporte, mas você nunca vai ser igual ao seu pai, porque o seu pai ultrapassou barreiras, né? Então assim, é a mesma coisa com muitos outros tantos jogadores. Mas enfim, eu selecionei aqui Arvidas Sabonis! E o nosso querido Saboninho, tão querido por nós outros. Mas Sabonis, pai, foi um puta de um jogador, um pivô de 2,20m, ele era lituano... Ele era não, ele é lituano. Jogou pelo Portland Trailblazers. Sensacional! Eu li muito de pessoas comparando ele com o Larry Bird, só que óbvio, o triplo do tamanho. Pela qualidade do arremesso, pela forma como ele jogava em quadra, pela agilidade, pela inteligência em quadra, pelo QI de basquete. Então assim, se você tiver a oportunidade de ver alguns lances dele, assista. Porque o cara é assim, top do topo da cadeia mundial, ele é campeão olímpico pela União Soviética. Então a gente tá falando de muito tempo atrás. Depois ele foi bronze na Olimpíada também, uma puta carreira. E o filho deles, Domantas Sabonis, o nosso querido Saboninho, como a gente apelidou ele carinhosamente, é um menino jovem. Ele foi draftado pelo Orlando Madics e agora joga pelo Pacers. Tá no início da carreira, já tá na NBA, isso já é óbvio. Quer dizer, isso não quer dizer absolutamente nada, a gente sabe que muitas carreiras não acontecem na NBA. Mas enfim, ele tá com o DNA aí, né? Então a gente vai ficar esperando se ele vai ser tão bom quanto o pai, que já é uma coisa monstruosa. Não sei se ele vai ser melhor, porque o pai era topo do topo. Mas assim, muito legal que ele também tá jogando basquete, ele também tem o irmão, que eu não sei se ele é ainda muito novo, mas eu acho que ele vai ser draftado. Então vamos ter uma família Sabonis inteira na NBA. Segunda dupla, Magic e Johnson. Então assim, o filho dele não tem nada a ver com basquete, mas por que eu peguei o Magic e Johnson? Porque assim, aqui a gente, ok, vou ficar falando que ele foi um puta de jogador, a gente já sabe, MVP, roda fama. Campeão olímpico, campeão da porra toda, um dos maiores jogadores da história do basquete, a gente já sabe todo o currículo dele. O cara é incrível mesmo. Mas o principal que eu peguei é que ele e a família dele nunca se esconderam de assuntos tabus. Eles sempre colocaram a cara a tapa. A gente sabe que o Magic e Johnson foi diagnosticado com HIV e uma pessoa que tava na mídia famosa de colocar a cara e falar assim, sim, sou HIV positivo, vamos discutir sobre isso. E ele meio que obrigou todo mundo a discutir o assunto. Então assim, eu lembro quando isso veio à tona, eu era bem pequenininha, o cara é foda. E o filho dele, o AJ Johnson, é uma das pessoas mais incríveis do mundo. Ele é estilista e ele é homossexual assumido. O pai e a mãe, o Kuki Johnson também, essa mulher é muito foda. De momento algum, tem vergonha do filho, eles fazem entrevista, o menino já participou de rality show, o menino, tipo, é muito foda. Ele é mais mulher que eu, a Carol. A minha mãe e a mãe da Carol juntas, assim, ele se maquia melhor que eu, muito provavelmente. Eu acho que é um exemplo de estrutura familiar e de jogador de basquete que faz um bem pro mundo, não é mesmo? Então acho que a gente tem que parar pra pensar um pouco e agradecer a família Johnson. Terceiro lugar, a gente não podia não falar da família Curry. Del Curry, papai Curry, jogou profissionalmente pra NBA pelos Charlotte Hornets. Foi um bom jogador, chegou em final de NBA, não ganhou, mas era um cara que tinha um bom arremesso, né? O DNA tá aí. Mas hoje, ele é comentarista regional dos Hornets, porque se você não sabe, a NBA, quando você, se você assina o League Pass, acho que você já sabe, mas geralmente eles têm a transmissão original, que é, sei lá, TNT, né, que passa pro mundo inteiro, e eles têm a transmissão regional, que são comentaristas do time, e é muito legal, porque às vezes você consegue assistir, quando você tá assistindo o jogo, você pode assistir pela transmissão, sei lá, de Cleveland ou de, sei lá, Portland, entendeu? E ele é papai de Stephen Curry, que, né, foda, campeão da porra toda, como a gente já disse, MVP, muito provavelmente vai ter uma carreira, assim, grandíssima pela frente, mas também eles têm o mais novo, que é o Seth Curry, que joga pelo Dallas Mavericks, e é uma coisa interessante de se dizer, que essa família, e é muito da mentalidade americana, que eles põem o esporte na vida familiar de todo mundo, né? Tipo, da cultura deles. Então, todo mundo faz esporte. A irmã mais nova deles também joga vôlei, muito provavelmente, sei lá, daqui uns 4 anos a gente vai ver ela na Olimpíada, não duvido, é uma estrutura muito boa que eles põem na vida de todo mundo relacionado ao esporte, né? Não é à toa que a gente tem também, por exemplo, você vê as irmãs Williams, assim, tipo, lá fora é comum, você vê os irmãos jogando, fazendo esportes, ou às vezes o mesmo esporte, sendo bem, às vezes um é melhor que o outro, mas, assim, os caras estão na NBA, os caras estão jogando profissionalmente, entendeu? Quarta duplinha de pais e filhos a gente viu aqui pro Brasil, porque não tem como não falar de Helio Rubens e Helinho! Jô! Patrimônios de Franca, Franca é o patrimônio brasileiro do basquetebol. Helio Rubens encerrou a carreira com 42 anos em Franca, se tornou técnico de Franca e da Seleção Brasileira, ele também foi jogador da Seleção Brasileira, então, assim, foi um puta de jogador, teve uma carreira boa como atleta e excepcional também como técnico. Quem já jogou basquete, muito provavelmente, já foi treinado por Helio Rubens, e o filho dele, o Helinho, tá praticamente seguindo os mesmos passos que o papai, não é mesmo? Porque ele também foi um puta de um jogador, acabou de encerrar a carreira, jogou pela Seleção Brasileira também, teve uma carreira bem foda, e agora ele é técnico do Franca, e muito provavelmente pode ser técnico da Seleção Brasileira, a gente não sabe, hum, joguei aí uma polébics, joguei polébics! E o Helinho tá se dando muito bem com o Franca, ele tá estando com um puta time, então, assim, pode ser que venha título por aí de Franca, hein? Estaremos na guarda esse ano, vai ser bem legal. Quinta duplinha da família Bryant, que muitas pessoas não sabem, eu também não sabia. Mais uma vez eu vi uma entrevista do Kobe em italiano, e ele falava bem italiano, tipo... É chocante, porque geralmente os americanos não falam outra língua que não seja o inglês, né? Eles não fazem esse esforço. E aí eu fui atrás, e eu não sabia, mas papai, papai Bryant, Joe Bryant, jogou basquete na Itália, e não só na Itália. Ele foi draftado pelos Warriors em 75, mas foi trocado pro 76ers, e aí ele teve uma carreira foda na NBA também, chegou em final, não ganhou. Não dá pra comparar a carreira dele com o do filho, né? Porque a gente tá falando do Kobe Bryant. Mas enfim, teve uma carreira muito boa, e ele nos últimos 7 anos foi jogar na Itália. Então foi onde teve essa interação com o italiano. Tem imagens do Joe Bryant jogando, e o Kobe Bryant, nenê, sentadinho, no banco, entendeu? Então tipo, mano, é incrível, é incrível. Então ele foi jogador de basquete, e teve Kobe Bryant. E a gente pode dizer, só aplaudir a carreira de Kobe Bryant, porque muito provavelmente ele vai ser hall da fama, ele foi campeão da porra toda, a maior cestinha do Lakers, a maior cestinha do mundo, o maior pontuador da porra toda. Enfim, peguei duas duplinhas de outros esportes, pra gente ver também os outros lados. Uma eu peguei do vôlei, e é aqui do Brasil, então acho legal a gente falar. E outra é da NFL, porque não tem como, né? Mas a gente vai falar do Bernardinho e do Bruninho. O Bernardinho, que é um dos maiores técnicos do mundo no vôlei. Ele foi técnico da seleção brasileira feminina e masculina. Ele também saiu agora da masculina, mas ele foi campeão olímpico agora, na Olimpíada aqui do Rio, um dos maiores vencedores do mundo. A mentalidade dele, ele mudou a forma de jogar vôlei no mundo. Ele foi um bom jogador e foi levantador. Ele era banco do William, que na época era topo do topo. A gente sabe que no vôlei é complicado, os titulares ficam em campo, né? Tipo, não é que nem o basquete que entra e sai, entra e sai. Então tipo, quando você é banco no vôlei, você é banco mesmo, assim. É raro você entrar. Mas ele foi um bom levantador e casou com a Vera Mossa. A Vera Mossa foi uma das maiores jogadoras de vôlei do mundo. Naquela época daquela seleção de musas, da Jaqueline, da minha mãe, porque minha mãe jogou nessa época e estava nessa seleção. Caiu um jabazinho pra minha família, que é foda. Obrigado, Deus. E eles tiveram o Bruninho. Então quer dizer, duas pessoas do vôlei fodas tiveram o Bruninho. E o Bruninho conseguiu ser mais foda que os dois juntos, porque ele é levantador. E ele é campeão olímpico, né? Como eu já falei. Joga hoje aqui pelo SESI. Puta jogador. Legal dizer que, né? Crias do vôlei. E a última duplinha. Quer dizer, que é um trio, né? Não tem como falar da família mais famosa de quarterbacks do mundo, que é a família Menin. E tem um comentário muito bom, que já passou na ESPN. E deve ter no YouTube, se tiver, vou deixar aqui o link. Que fala sobre a família Menin, que tipo, é uma história incrível. Mas enfim, eu não vou ficar aqui dando spoiler, mas você tem que ver porque, tipo... É aquela mesma coisa na mentalidade esportiva, americana, enfim. Mas o pai, o Archie, ele foi, jogou pelo Saints por 10 anos. Ele não teve uma carreira foda, ele foi aquele jogador no meio de ano e que tá tudo bem. Mas foi o quarterback, foi tudo ótimo. Ele tinha um filho mais velho, que ele teve um problema na coluna e não pôde mais jogar. E aí vieram o Peyton e o Eli Menin. Peyton Menin, né? Se você não assiste NFL, mas assim, ele é muito foda. Ele aposentou, mas enfim. O que ele fez pelos Colts, ele ganhou um Super Bowl pelos Colts. E o último Super Bowl que ele ganhou pelos Broncos. Se você não viu aquela temporada, meu amigo, eu não sei o que você tá fazendo da sua vida. Porque o cara deu uma aula, uma aula com 40 a passar anos. O cara ancião, enquanto esmagando pra caralho, ó. Tomando porrada e tudo quanto é canto. Muito foda. E tal do Eli Menin, que joga pelos Jays há 755 mil anos. O cara é muito foda. Uma família de quarterback bem sucedida nos Estados Unidos. Meu Deus do céu. Puta que pariu. Foda quando você é muito bom e colocar seu filho no seu mesmo esporte. Né? Tipo, por exemplo, se meu filho for YouTuber. Toitado. A mãe é muito superior. Vai ser muito foda. Ai, gente. É isso. Feliz dia das crianças. Feliz dia do basquete. Muito basquete pra todo mundo. Que você brinque de jogar basquete pro resto da sua vida. Porque é isso que a gente gosta de fazer. Aproveite muito. Come muitos doces. Se divirtam. Beijo, um queijo. E sigam todas as nossas redes sociais. Deixe seu like, seu comentário, seu vídeo. De tudo. Deixe o que você quiser aqui. Um beijo. Que a gente tá morrendo de saudade de vocês. E assim, vai começar já já. A correria. A gente promete que vai colocar vídeo todo dia. Mas assim. Então vamos. Colocar coraçõezinhos aqui. Tchau!